Olá, crianças! Eu sou o professor João, sou professor da Rede Municipal de Itapevi e estou aqui mais uma vez para trazer sugestões de atividades de arte para vocês, atividades pedagógicas de arte. E o tema dessa semana, mais uma vez, é o Halloween. Então, eu vou começar apresentando para vocês como se pode fazer, usando os recursos, os materiais que vocês dispõem em casa, uma lanterna de abóbora. Conforme vocês podem visualizar aqui, estou apresentando a lanterninha para vocês, vocês podem usar papel Colossete ou cartolina, o que vocês tiverem em casa. E aí eu vou mostrar mais ou menos o passo a passo para vocês, como que vocês podem confeccionar na própria casa de vocês, como eu já falei. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o seguinte, usando papel na cor laranja, vocês vão fazer com a régua alguns risquinhos, sendo que os riscos não vão até a borda, a parte de cima, tá? Aí vocês vão, em cada risquinho desses, vocês vão fazer recortezinho de tesoura, ok? Até o final com a tesoura, tá? E aí vocês vão virar para o lado oposto. Ao virar para o lado oposto, vocês vão unir os dois lados aqui, ó. Vai dar esse efeito que vocês estão vendo, ok? E vocês vão usar tirinhas de papel na cor verde para fazer o acabamento final. Aí vocês vão colocar uma tirinha aqui na parte de cima, outra na parte de baixo, essa outra tirinha aqui, como uma alça, né? Um suporte. Aqui, conforme vocês podem ver, estão os olhinhos da abóbora, da lanterrinha de abóbora, ok? Espero que vocês gostem. O próximo passo, pessoal, que eu vou apresentar para vocês é o fantasminha. Apresentando para vocês o fantasminha. E é muito simples de confeccionar. Vocês vão usar rolinho de papel higiênico, vocês vão pintar, né? na cor branca, ou, dependendo, vocês podem envolver, né? No papel branco, se vocês não tiverem tinta. Vocês vão pintar a carinha, né? A boca, os olhos. Vão usar tirinhas de papel higiênico para dar o efeito aqui, ó, do fantasminha. E aí vocês vão usar, né? Para fazer o movimento, ok? Bem simples. Espero que vocês gostem. Temos também, pessoal, uma outra atividade interessante que vocês podem fazer na casa de vocês, com o material que vocês dispõem, que são os fantoches, ok? Então, como vocês podem ver, bem simples. Vocês podem usar cartolina ou até papelão, desde que vocês pintem, né? De preferência na cor preta. e palitinho de churrasco, tá? Então, são fantoches, né? Que têm ligação com o tema, né? Halloween, conforme vocês estão vendo aqui. E vocês podem usar também como teatro de sombra, né? Para dar o efeito do teatro de sombra na casa de vocês, ok? E para finalizar, a última atividade, que é bem interessante também, é... que vocês podem fazer com o material que vocês disponham na casa de vocês, que é a caveirinha. Eu vou apresentar para vocês. Vocês podem usar ou cartolina ou, dependendo, até papelão mesmo, né? E fazer... dar uma cor, né? De fundo, de preferência, a cor preta, para que vocês possam montar a caveirinha. Vocês vão desenhar, né? A cabeça da caveirinha. E aí, vocês já ouviram falar nas artes flexíveis? Então, para montar essa caveirinha, vocês vão... podem, né? Usar essa técnica das artes flexíveis. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar palitinho com algodão na ponta e vocês vão começar a montar a caveirinha, ó. conforme vocês estão vendo. Vocês vão colocar um palitinho aqui, ó, posicionado bem no meio do queixo da caveirinha, como vocês estão vendo. Vocês vão usar, é... pode ser seis ou oito palitinhos na horizontal. Digamos, quatro de cada lado, né? Desse palitinho que está na vertical. Vocês vão usar dois palitinhos para montar os braços da caveirinha e dois palitinhos para montar as pernas da caveirinha. Está montada a caveirinha. Ok? Espero que seja uma atividade que vocês gostem de fazer. E para finalizar, ao fazerem as atividades de vocês, higienizem as mãos e, se precisarem sair de casa, use máscara e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto